Fala galera boa de Jiu-Jitsu, fala galera boa de Vale Tudo, de MMA, sejam bem-vindos ao nosso canal, viu? Pra quem tá acostumado a gente dia de domingo aí, né, ter as entrevistas, infelizmente hoje o mestrão Robert Pato teve um imprevisto, então hoje nós não vamos ter a entrevista com o mestrão Robert Pato, porém eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês, pra galera que nos acompanha aí, ver o card completo que vai acontecer no sábado que vem do Amazon Abu Dhabi comentado, beleza rapaziada? Então antes de ir pro vídeo, ó, não esqueça, ó, espancar o like, se inscrever no canal, continuar compartilhando o nosso conteúdo, tá? E comentando que os comentários estão cada vez melhores, beleza? Agora sem mais delongas, vamos pro vídeo, valeu! Voltamos aqui, rapaziada, agora, né, com o nosso vídeo do Amazon Abu Dhabi, cara, pra quem tá acompanhando, a galera do jiu-jitsu aí, a galera do grappling, o pessoal tá acompanhando, um evento sensacional, que promete ser um divisor de águas aqui na nossa cidade, né, os lutadores estão muito empolgados, eu tô participando do grupo aí, do pessoal da organização, então os lutadores estão muito empolgados e vai ser um evento daqueles, não percam, tá? É, vai ser transmitido pelo Conexão Esportiva, né, no YouTube, e essa pessoa que vos fala aqui vai ser o comentarista e também vou trazer bastidores, highlights, tudo pra vocês, tá bom, rapaziada? Então sem mais delongas, vamos pra primeira luta, a primeira luta do evento, tá? É, vai ser entre o Anderson Lobato, o Bodão e o Alex Taveira, tá? Essa primeira luta é uma luta, cara, de dois competidores viscerais, o Bodão e o Alex, eles são casca grossa da pesada, viu? Todos dois tem um gás daqueles, e assim, pra quem não conhece o Alex Taveira, tá, gente, ele tem um pequeno, uma pequena imperfeição na perna, mas é o que eu comento com todo mundo, né, ele é o tipo do lutador que a gente, guardadas as devidas proporções, pode colocar ele na categoria do Janjaque Machado também, que tinha uma pequena deficiência, foi um grande campeão. Então, essa luta promete bastante, viu? Segunda luta da noite, segunda luta da noite nós teremos Eric Almeida e Jorge Pinheiro, tá? São dois atletas também muito casca grossa, muito fortes, pelo que eu vi, estão muito focados, estão treinando muito e estão muito bem preparados pra esse combate, hein? Luta boa, luta boa, fiquem ligados. Terceira luta da noite, rapaziada, Samir Nadaf e Luiz Pequeno, tá? Acredito que boa parte das pessoas conhecem o Samir, né, porque o Samir, ele também é proprietário do Mr. Cage, então é uma pessoa muito conhecida, né, no nosso estado e no Brasil também, né? E o Luiz Pequeno é um grande competidor, é muito ativo nas redes sociais, principalmente no grupo aí da organização. Então, essa luta promete ser show aí, os dois lutadores muito empolgados, eu tô acompanhando na rede social, estão treinando muito também, viu? E aí a gente chega na quarta luta, a quarta luta que é o Ivaniel Oliveira, né, e o Eduardo Ramos, mais conhecido como Sarita, tá? Então, também tô acompanhando de perto a preparação desses dois lutadores aí, tá? O Ivaniel tá treinando muito, tá utilizando muito as redes sociais aí, né? No caso do Sarita, eu tenho alguns parceiros meus aí, que treinam lá com ele, então, tô acompanhando também, a equipe dele tá fechada com ele, tá preparando ele da melhor forma pra ele fazer um grande show aí, então anotem, essa luta promete, viu, rapaziada? Vamos pra quinta luta da noite, a quinta luta da noite é seríssima candidata à luta mais técnica do evento, é a luta entre William Couto e Jander Pinheiro, são dois super campeões, já se conhecem, sabem mais ou menos como é que é o jogo um do outro, né? Então, em resumo, são dois craques, né, são dois craques que se conhecem em uma luta que promete, hein? Essa luta promete como luta da noite. Vamos pra sexta luta, sexta luta, Vitor Neves e José Cordeiro, tá? Esses dois atletas, são dois atletas que são muito fortes, são atletas que estão sempre em ótima forma, estão sempre preparados, são competidores, são craques do jiu-jitsu também, dois casca-grossos aí, e que essa é aquela luta de fazer tremer o tatame, viu, pessoal? Então, se liguem aí que essa é lutaça também. Vamos pra sétima luta, e a sétima luta, né, pra quem tá acompanhando, né, todo o cronograma do evento, é a sétima luta é a que tá mais sendo bem vendida, no caso, né? Porque é a luta entre o Paulo Christian, o Choque, e o Genivaldo Siqueira, que é o Gaguinho. E o Gaguinho, ele tá vendendo muito bem a luta. Pra quem tá acompanhando, ele tá vendendo muito bem. Então, tá gerando uma expectativa muito grande, os dois estão muito bem treinados, estão no shape, estão querendo. Então, essa luta promete, e tá ali, ó, tá ali entre as top 3 pra ser a luta da noite. Oitava luta da noite, pessoal, oitava luta da noite vai ser um combate feminino, tá? Vai ser um combate entre a Maísa Ladislau e a Débora Carla, tá? A única luta feminina do evento. São duas lutadoras que já se conhecem, são duas lutadoras que estão no circuito, também sempre estão em forma, tem um nível técnico excelente. Então, essa luta tá prometendo muito, tá? E não vai deixar nada a desejar pras lutas masculinas, tá bom? E aí, pessoal, a gente chega na nona luta, né? E penúltima luta do evento. A nona luta, ela vai ser entre o Alessandro Botelho e André Matias, tá? Uma rapaziada aí da nova geração, grandes campeões. São campeões que simbolizam aí suas academias, né? A rivalidade, no caso, né? Entre a Academia do Melk, que agora trocou, né? Não é mais Dream Art, agora eles estão com a Fight Sports Miami, né? E o Carlos Holanda, né? Quem acompanha Jiu-Jitsu, essas duas academias sempre estão chegando nos torneios aí. E a organização tá de parabéns. Botou um contra o outro aí. Uma luta, como eles são novos, estão ativos, estão aí no circuito, promete muita movimentação, luta acelerada e uma luta pra frente, beleza? E aí, pessoal, a gente chega na última luta da noite, o main event, ok? Que vai ser entre Adriano Balbi e Carlos Araújo. São dois atletas muito fortes, são dois atletas muito competitivos, são dois atletas que conseguem alinhar força e técnica no mesmo jogo. E aí, a gente tem de um lado Adriano Balbi, né? O Balbi, já tive o prazer de treinar com ele, é um casca grossa da pesada, joga muito justo, muito técnico, campeoníssimo de MMA e agora tá voltando pro pano. E o Carlos Araújo, que também é um cara que tá sempre no shape, tá sempre treinando, profissional da educação física, né? E aí, essa luta promete. Promete, apesar de ser uma luta com dois lutadores com um pouco mais de peso, os dois têm muita técnica e vale a pena os telespectadores assistirem até o final. Beleza, pessoal? Então, esse foi o card do Amazon Abu Dhabi. Lembrando que eu vou estar lá nos comentários, tá? Então, apesar de ser num outro canal, também transmitiremos, né? Os bastidores, tiraremos fotos. Acompanha a gente aí nas redes sociais. E aí, eu pergunto de vocês, o que vocês acharam desse card? Deixe o seu palpite, deixe a sua aposta. Quem é que vai ganhar? Quem é que vai perder? Quem é que vai pegar? Quem é que vai lutar só por pontos? Quem é que vai amarrar? Deixe seus comentários livremente aí. E durante a semana, vem mais novidade. Beleza? Até a próxima. Valeu!